Boa noite, o Futebol Clube do Porto procura esta noite a sétima vitória consecutiva na Liga Profissional de Basquetebol frente à formação açoriana do Lusitânia, equipa de Moncho Lopes que para já tem seis jogos, seis vitórias, a última no passado fim de semana aqui mesmo em casa no Dragão Caixa frente à equipa do Casino Ginásio por 96-41, 55 pontos de vantagem para a formação do Futebol Clube do Porto que esta noite em caso do marcador Carlos Andrade, João Santos vai tentar o primeiro triplo na partida e cai dois pontos a pisar a linha e portanto apenas dois pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto o que não deixa de ser a equipa do Futebol Clube do Porto Ricky Franklin triplo para Augusto Sobrinho e má cara de Moncho Lopes para Miguel Miranda A bola aliás, Zé Costa, Carlos Andrade é obrigado a lançar e lança bem porque a bola cai, lançamento de três para Carlos Andrade Mais um ressalto para o atleta do Futebol Clube do Porto, João Santos sem oposição, perfeito este lançamento de três do 25 do Futebol Clube do Porto Costa Nuno Marçal Grande sexto do capitão da equipa do Futebol Clube do Porto não para de crescer a conta azul e branca 35 para o Porto, 12 para o... É verdade, tudo a 100% é inacreditável e o melhor é que marcou muitos João Santos e mais um hoje acho que Lusitânia vai ser massacrada aqui no Dragão de facto uma exibição perfeita da equipa do Futebol Clube do Porto podem jogar 7 minutos e 40 no segundo período números sensacionais para a equipa do Futebol Clube do Porto agora um triplo para Ricky Franklin isto parece que vai tomar proporção ao Clube do Porto mas na altura demorou o processo de naturalização deste jogador e a operação acabou por abortar Nuno Marçal mais três e mais uma vez a cair o lançamento exterior do capitão da equipa do Futebol Clube do Porto continua uns 100% ao meio de três pontos Luso canadiano por pouco o Miguel Maria não consegue a intersecção e agora um grande lançamento também para Ricky Franklin três pontos para a formação do Lusitânia dos Açores João Santos Stampin chegamos ao intervalo no Dragão Caixa jogo relativo à terceira jornada da Liga de Basketball ao intervalo o Futebol Clube do Porto ganha confortavelmente ao Lusitânia dos Açores por 51-28 Carlos Andrade Tiago Dizem eu há pouco que no regresso a rejeitar o lançamento de David Gomes Marcelo Júnior, Carlos Andrade agora sim de três perfeito tiro ao exterior do número 23 do Futebol Clube do Porto 39 pontos a maior para o conjunto azul e branco e uma falta de consequente liderança no campeonato da Liga Portuguesa de Basketball Miguel Maria mais três para o jovem base da equipa do Futebol Clube do Porto mantém-se a alta percentagem de aproveitamento e de eficácia dos lançamentos de três Augusto Sobrinho a escorregar mas a manter posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto e cá está uma situação que enfim é um excelente indicador da forma como este jogo tem decorrido David Gomes de três e a bola cai Sim, tanto dos adeptos de um lado como do outro das bancadas do Dragão Caixa a vibrarem muito com os jogadores portistas nomeadamente e principalmente com o jovem Miguel Maria é ele que tem reunido mais apoio por parte do jovem Miguel Maria é ele que tem reunido mais apoio por parte dos adeptos portistas que no entanto obviamente apoiam toda a equipa João Santos mais três para a equipa do Futebol Clube do Porto e de facto de três em três o resultado tende a volumar-se cada vez mais já vamos de cinquenta cinquenta pontos de vantagem recordo que a equipa do Futebol Clube do Porto quarenta e nove para o Lusitânia dos Açores quarenta e nove pontos agora porque o Lusitânia tem cinquenta e um quarenta e nove pontos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto vai terminar o tempo de ataque grande sexto para Carlos Andrade mesmo em cima da buzina dos vinte e quatro segundos bom roubo de bola para André Boavida com alguma felicidade de Ricky Franklin e agora sim vai terminar esta partida relativa à terceira jornada do campeonato da liga de basquetebol no Dragão Caixa vitória expressiva mais uma da formação do Futebol Clube do Porto sobre o Lusitânia dos Açores quarenta e cinco pontos de diferença cento e cinco para a equipa do Futebol Clube do Porto sessenta para a formação do Lusitânia dos Açores que o Pai do Communications não sabe o quê? não sabe o quê? não sabe o seguinte não sabe o quê? não sabe o quê? não sabe o quê de volta Obrigado.